Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. E aí, como é que estão os estudos para o concurso da Polícia Federal? Já tinha que ter começado. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Estatuto do Desarmamento, ainda no artigo 6º. E hoje nós vamos falar sobre porte de arma de fogo para residentes em áreas rurais. Tá certo? Convido a todos também a conhecer o nosso curso de 200 questões comentadas e inéditas sobre a legislação especial para a Polícia Federal. Para vocês adquirirem o curso é muito fácil. É só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Primeiramente, olha só. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão, vou até colocar aqui, agentes e guardas prisionais, poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Então, veja que é possível o porte, mesmo que fora de serviço, está certo? A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições que estão descritas nos incisos 5º, 6º, 7º e 10º, aí eu trouxe para vocês quais são. Os agentes operacionais da ABIN e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, os integrantes dos órgãos policiais mencionados no artigo 51 e 52, os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, integrantes de escoltas de presos e guardas portuárias, integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, tá? Tanto auditor fiscal e analista tributário. Esses integrantes, a autorização para o porte de arma de fogo, para eles, está condicionada à comprovação do requisito previsto no inciso 3º, o artigo 4º, que diz que a empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar à venda à autoridade competente, como também manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos. Então, é importante o preenchimento desse requisito quando se trata de autorização de porte de arma de fogo para esses agentes que nós mencionamos aqui. Entendido? Bom, a autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional dos seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça, que hoje é Ministério da Segurança Pública. Então, exige a esses guardas municipais, então, formação funcional e também mecanismos de fiscalização, certo? Os integrantes das Forças Armadas, Polícias Federais, Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados e DF, ao exercerem o direito, no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos 1º, 2º e 3º desse artigo, que são idoneidade, ocupação lícita, capacidade técnica, aptidão psicológica. Supõe-se que eles já possuem, esses integrantes, já possuem o preenchimento de todos esses requisitos por conta das funções que exercem, por conta dos regimentos que devem seguir. O caçador para subsistência, que der outro uso à sua arma de fogo, que não seja caçar para subsistência, independentemente de outras tipificações penais, vai responder por porte ilegal ou também por disparo de arma de fogo de uso permitido. Então, cuidado aí. Então, hoje nós fechamos o artigo 6º. Se vocês gostaram, queria pedir que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal e me seguissem no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Fiquem com Deus e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau.